Não, não, gente, esse negócio da pessoa quebrar coisa é coisa de gente desequilibrada. É verdade. Vocês não concordam, Naka? É claro. O senhor fica aí perguntando se eu e a Dani quebramos alguma coisa e o senhor quebra as coisas. O pior é que foi tudo registrado e vai passar no Cidade Alerta. Vai passar. Parece que tem uma imagem. Quanto custa uma TV? Quantas TVs tem aqui? Me diga lá, quantas tem? Não sei quantas. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, deve ter, deve, deve, deve ter. Basta um, um outro, tem que ser um outro. Estamos de volta, quero pedir desculpa aí. Você veio só, né, Lúcio? Mas vocês sabem por que a Rick não me mandou embora? Você sabe, Dani? Não sei. Por quê? Por quê? A Dani não estava aqui. Eu sei só de uma coisa. Por quê? O que você imagina, Dani? Por que não me mandaram embora? Porque foi sem querer? Não, né? Sem querer, querendo. E aí, Seu Paulo, eu só sei de uma coisa. O quê? Que esse vídeo teve mais de 5 milhões de visualizações na internet. Isso eu sei. 10 milhões para suave do... Por isso! Olha, só... Eu não fui demitido porque eles me internaram na sequência. Foi isso. Internou, voltou e nós estamos aqui. Vamos! Gente, olha aqui. Gente, olha aqui.